Fala aí galera, Hayashi aqui, hoje vamos para vocês mais um vídeo de gameplay comentado e o vídeo de hoje é novamente sobre a E3 2019 que está chegando ao seu fim, né? Todas as conferências já passaram e eu quero então nesse vídeo aqui falar para vocês as coisas que mais me chamaram atenção. Eu curto bastante assistir as conferências, ver as novidades e tal, então eu fiz uma listinha com jogos que eu não estava esperando ou que talvez eu até estivesse esperando, mas que me surpreenderam de alguma outra forma. A maioria dos jogos da lista são jogos que eu não estava esperando mesmo e que eu fiquei curioso para ver mais. E eu não vou citar aqui, por exemplo, o Final Fantasy VII Remake, que parece estar muito da hora, mas eu não joguei o Final Fantasy VII original, então assim, não me toca tanto na nostalgia assim. A continuação do Breath of the Wild também é um game que eu não devo comentar porque não joguei o primeiro, não sou também muito familiarizado com o Zelda, então não me interessa tanto. O Doom Eternal é outro game que é muito grande, tomou boa parte da conferência da Bethesda, mas não só já era esperado, como eu também não tenho tanto interesse. Então é uma lista muito pessoal minha, tá? Então você coloca abaixo nos comentários qual seria a sua lista, quais são os jogos do seu interesse. Vamos começar pela conferência da Microsoft, né? E falando sobre o Bleeding Edge, que é o novo jogo da Ninja Theory. Eu já tinha falado para vocês que ela provavelmente anunciaria algo novo por lá. E de fato foi. O Bleeding Edge é um game online, totalmente online, 4x4, que pelo que as pessoas estão falando, é uma mistura de Devil May Cry, uma mistura ali do hack and slash com Overwatch, né? Então seria um jogo ali de heróis, né? No estilo Overwatch, Paladins, coisas assim. Só que com os personagens tendo maneiras diferentes de batalhar, né? Então talvez a gente vai ver muito mais combate corpo a corpo, utilização de espadas e golpes mirabolantes. Não apenas armas, né? Um shooter genérico como a gente vê por aí no mercado várias e várias vezes. O estilo gráfico é bem cartunizado, né? Eu acho que até para apelar para o público que geralmente gosta desse tipo de game. Quase todos os hero shooters por aí você vê mais cartunizados mesmo. E apesar de a gente não ter uma data específica para o lançamento do jogo, a Alpha está programada para o dia 27 de junho. Então aí a gente deve ter gameplay de fato do game e poder ter uma noção melhor de se ele vai ser bom ou não. Eu vi que nem todo mundo ficou tão empolgado assim. Para ser sincero, eu também esperava um projeto diferente da Ninja Theory, mas como eu gosto do estúdio, eu vou dar uma chance e vou conferir quando eu puder. Obviamente o Cyberpunk 2077 não poderia faltar aqui. É claro que a gente já sabia que ele poderia aparecer. Só que ele surpreendeu a todos, primeiro, com Keanu Reeves no palco. E não só isso, como também sendo um personagem importante da história principal, ele vai estar no jogo. E a data de lançamento, né, caras? A data de lançamento para 16 de abril de 2020 me deixou bastante surpreso. Porque eu achei que esse jogo só sairia lá para outubro de 2020 ou coisa assim, sabe? Seria um game bem de final de geração, mas já no primeiro quarto do ano que vem a gente já vai poder experienciar esse game que aparentemente vai ser uma obra-prima, né? Eles mostraram mais um trailer lá e tal, vocês já estão vendo umas imagens de fundo, mas certamente o Keanu Reeves e a data de lançamento foram as maiores surpresas. Um outro game que chamou muita atenção e que não foi uma surpresa porque já tinha vazado antes da conferência é o Elden Ring, que é um jogo novo da FromSoftware, a mesma de Dark Souls, Bloodborne e mais recentemente o Sekiro. e que está sendo feito em conjunto, inclusive, com o criador de Game of Thrones, né? O escritor. Então, é promessa de um grande jogo, ele aparentemente vai ser de mundo aberto. Nós não temos muitos detalhes, mas já está confirmado que é o maior game da FromSoftware em termos de escala, né? Então, talvez a gente tenha ali uma mistura dessa saga, desse gênero Soulsborne, né? Que eles chamam, com uma pegada mais de mundo aberto, uma pegada mais livre, e uma parada de você atravessar por cidades ou, enfim, reinos, coisas assim. Então, certamente vai ser um projeto que vai dar muito o que falar conforme mais informações forem sendo reveladas e eu vou querer ficar por dentro pra ver se eu vou jogar ou não quando sair. Falando em mundo aberto, a gente teve também o Dragon Ball Z Kakarot, né? Ou Kakaroto, se você preferir. Que não é exatamente um jogo de Dragon Ball de mundo aberto, pelo que deu a entender, mas ele é bem vasto, né? Você vai ter bastante liberdade pra explorar os cenários e encontrar coisas pra fazer. É um jogo que tá sendo feito pela Cyber Connect 2, que é a mesma dos Naruto, né? Que são bons jogos de anime que existem aí no mercado, considerados até por muitos os melhores, né? Desse gênero. E pelo que foi mostrado, o game parece estar bem fiel ao anime. Ele vai seguir ali a saga inicial, né? Com o Frieza, o Hadith, o Piccolo e tal. E graficamente falando, eu gostei bastante, né? Ele tem um cel shading ali que lembra os traços do anime. Eu não costumo jogar tanto esse tipo de jogo, mas como eu sou fã de Dragon Ball, me chamou a atenção e eu resolvi colocar aqui na lista, até de repente pra quem não viu a E3 saber que o jogo existe. E por fim, claro, o Xbox Scarlet, né? E o Halo Infinite, que foi demonstrado mais uma vez. Tivemos um trailer bem maior. A Microsoft deu ali os primeiros detalhes oficiais sobre o Scarlet. E se o console cumprir tudo o que foi prometido, ele vai ser fantástico, né? Eles falaram que o console vai ser capaz de rodar em 8K, que ele vai conseguir alcançar 120 frames por segundo, que a gente vai ter um SSD, que vai trabalhar também como uma espécie de memória. Ele vai acelerar e muito os loadings na nova geração. E essas imagens que vocês estão vendo agora de fundo do Halo Infinite são imagens in-game. Não é CG nem nada. Isso é a capacidade de renderização gráfica do novo console, aparentemente. Ele foi confirmado pro final de 2020. E acredito que a confirmação do nome real e outras especificações mais, além do preço, é claro, a gente só vai ter na E3 do ano que vem. Mas já tá quase que certo que final de 2020 nós teremos uma nova geração de consoles, pelo menos, se iniciando. Vamos agora pra conferência da Ubisoft. Eu quero começar falando sobre o Rainbow Six Quarantine, que sim, é um novo jogo de Rainbow Six. Não é uma atualização, não é uma DLC pro Rainbow Six Seasonal. É um novo Rainbow Six, completamente novo. E ele vai ser cooperativo, né? Diferente do Siege, ele não vai ser PVP. Então ele não vem pra competir com o Siege, ele vem pra ser um novo game. Com um novo foco, inclusive, né? Então muitas pessoas estão falando que ele seria uma espécie de Left 4 Dead. Não dá pra ter total certeza. O trailer inicial mostra os personagens lutando contra aberrações ali dentro de uma espécie de laboratório, ou algo assim, né? Daí até mesmo o nome Quarantine. E possivelmente o modo Outbreak do Rainbow Six Siege, né? Que saiu há alguns meses e foi por tempo limitado, apenas era um modo também de sobrevivência. Deve ter sido um teste pra isso. Acredito que agora a gente vai ter a evolução natural do que foi aquele modo com esse jogo novo. E aí vão ter operadores e maneiras diferentes de se jogar, vários mapas. Então eu tô bastante ansioso, eu não esperava por um novo Rainbow Six. Eu gosto bastante de jogo co-op, contra NPCs, né? De sobrevivência e tal. Então, certamente quando sair eu vou jogar. Infelizmente a gente ainda não tem uma data específica. Mudando totalmente agora de gênero, a gente vai falar sobre Roller Champions. Esse game foi mostrado no palco da Ubisoft. Acredito que ele possa ser considerado um jogo de esportes. E muitos consideram que ele vai ser um rival para o Rocket League. E no final da parte onde eles mostraram esse jogo, eles confirmaram que a beta já tava disponível. A Alpha, na verdade, né? Uma demo. Então, você podia entrar na Uplay, baixar e jogar. Ele vai ser free to play. Inclusive, eu joguei. E assim, as minhas impressões iniciais são que ele tem potencial. Apesar de que ele ainda tá longe do produto final, eu acredito. Acho que ainda tem muito o que melhorar na física, nas mecânicas. E eu acho que ele não vai conseguir superar o Rocket League, mesmo sendo free to play. Eu não vejo ele sendo tão profundo em termos de gameplay, em termos de mecânicas, em termos de como se jogar, quanto o Rocket League é. O Roller Champions me pareceu ser bem mais team play. O Rocket League é um jogo, claro, que team play é muito importante. Mas o Roller Champions me parece ser essencial, né? Você tá ali naquela quadra oval. E você precisa dar pelo menos uma volta inteira com os seus patins. Pra poder fazer um ponto, né? Tem uma espécie de cesta que você tem que arremessar a bola dentro. E dependendo de quantas voltas você der na quadra antes de arremessar a bola pra lá, mais pontos o seu time faz. A gameplay é bem rápida, mas como eu falei, talvez seja porque eu não tô acostumado. Mas a mecânica não me pareceu tão intuitiva quanto o Rocket League logo de cara. De qualquer forma, tem muito potencial pra ser um bom jogo competitivo. Então, eu acho que se o jogo realmente se popularizar, vai ser legal de assistir. E vão ter alguns times bem bacanas da gente ver jogando um contra o outro. Por fim, a gente vai falar também de Gods and Monsters. Esse game foi uma das surpresas aí da conferência da Ubisoft. Inclusive, quando ele apareceu, já deixou logo de cara a impressão de que parecia um Zelda. Muita gente até tá chamando de Zelda da Ubisoft. E nós não temos muitos detalhes além desse trailer aí, onde a gente vê um personagem matando monstros. Só que já temos a data de lançamento, que é 25 de fevereiro. Ou seja, não falta tanto tempo assim. Então, também não deve faltar tanto tempo assim pra eles começarem a mostrar mais informações e até mesmo gameplay. Então, é um jogo que me chamou a atenção e eu quero muito saber mais a respeito. Trago pra vocês, quem sabe, informações no futuro. Partindo pra conferência da Bethesda, a gente tem, pra começar, o Ghostwire Tokyo. Outra grande surpresa da E3 até aqui. Ninguém esperava por ele. Foi um jogo que empolgou bastante pelo seu trailer. Só tivemos isso, não tivemos gameplay nem nada. E é um jogo extremamente misterioso. É do mesmo criador de Resident Evil e The Evil Within. É o Shinji Mikami. E pelo que eles explicaram e o trailer deu a entender, as pessoas estão desaparecendo no Japão. Sem motivo aparente. E a gente vai ter que entender como que isso tá acontecendo. Resolver isso de alguma forma. Não dá pra saber se é algo sobrenatural. Ou se, de repente, não é algo sobrenatural, apesar de parecer ser. Enfim, é uma parada bem misteriosa. Uma pegada até meio Death Stranding, que a gente não entende direito, mas quer jogar. Espero ansiosamente por novos detalhes. E um outro jogo que me chamou muita atenção na conferência da Bethesda foi o Deathloop. É um game novo da Arkane, a mesma desenvolvedora de Dishonored. E ele tem um conceito muito interessante. Basicamente, vão ter dois protagonistas, que são dois rivais, um homem e uma mulher. E eles estão em um looping sem fim, onde eles precisam se matar. E quando um morre, o loop reinicia. E a gente tem que quebrar esse looping, a gente tem que quebrar esse ciclo de alguma forma. Então, no trailer, a gente vê eles se enfrentando várias vezes, se matando e voltando pro começo. Eles estão meio que presos numa ilha, se eu não sei o que entende direito. E a gente provavelmente vai girar em torno de conseguir resolver esse enigma. E tô bem, bem animado mesmo pra ver esse game. Foi um dos que mais me chamou atenção na E3, pelo conceito mesmo. Então, gostei bastante. Arkane é um estúdio de competência, né? Já mostrou isso com outros jogos, então certamente eu devo jogar quando sair. E na conferência da Square Enix, eu tenho dois destaques também. Primeiro, o Outriders, que é um jogo novo da People Can Fly. A mesma desenvolvedora do Gears of War Judgment. E do Bulletstorm, né? Que é um FPS bem antigo da outra geração ainda. Mas que tinha uma gameplay legal, era um jogo interessante, eu cheguei a jogar ele. Não temos muitos detalhes ainda sobre esse Outriders. Apenas que ele vai ser um shooter co-op com narrativa. Não sabemos ainda nem se é em terceiro ou em primeira pessoa. E ele me parece ter bastante potencial, só que tá totalmente escasso em detalhes. Então eu coloquei aqui, mas por ter me chamado a atenção. Mas não dá pra ter certeza ainda se vai ser um jogo bom mesmo ou não. E claro, no final da conferência da nossa queridíssima Square, nós tivemos o Marvel's Avengers, né? Os Vingadores. O jogo novo que havia sido prometido pra aparecer nessa E3, de fato apareceu. E assim, não tivemos gameplay, né? A gente só teve o trailer. Quem esteve lá pôde jogar, então tem umas pessoas que já estão falando a respeito do jogo e tal. Só que pelo que deu pra ver, não dá pra julgar ainda se a gameplay vai ser boa, se vai ser fluida, se vai ser fácil. Muita gente tá achando que vai ser um jogo genérico, que não vai dar muito bom. Muita gente tá extremamente empolgada. Eu, sinceramente, ainda tô meio cético quanto a ele. Mas um lado bom é que foi anunciado pra 15 de maio do ano que vem. Então também não vamos ter... Quer dizer, vamos ter que esperar quase que um ano ainda. Mas assim, eu esperava ele pra mais pra frente também. Então, ser anunciado ali pro meio que começo do ano, tá interessante. A gente vai poder jogar com o Capitão América, o Thor, o Hulk, a Viúva Negra e, claro, o Homem de Ferro. E uma coisa que me surpreendeu bastante é que eles confirmaram o modo Multiplayer. Nós teremos um modo onde nós poderemos batalhar contra outros jogadores. Vão ter esquadrões, eu acredito, vão ser times de heróis contra outros times de heróis. E eles prometeram que todos os updates que chegarem e heróis novos que chegarem no futuro vão ser gratuitos. Então, isso foi uma parte que me deixou bastante interessado. Porque eles não pretendem apenas lançar uma campanha legal e contar uma história. Eles pretendem manter o jogo vivo por bastante tempo. Deixando também o Multiplayer interessante pros jogadores. Então, pelo menos aquela expectativa inicial de ver as cenas do jogo e tal já passou. Agora é questão de ver quando que eles vão revelar gameplays de fato. E começar a compartilhar mais detalhes aprofundados a respeito do game. Mas é isso, esse foi então o meu vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham curtido. Comenta aí abaixo quais foram os games que mais chamaram a sua atenção nessa E3. E se você curtiu esse aqui, não se esquece de deixar o seu like e, se possível, o seu favorito. Eu vou então ficando por aqui. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até ao mais.